Todos os anos, cerca de 111 mil casas são arrombadas só nos Estados Unidos. Em São Paulo, a média anual é de 12 mil roubos e furtos. O que a maioria dos proprietários não sabe é que antes, provavelmente, suas residências foram vigiadas por um tempo. Aqui estão alguns sinais que indicam que isso pode estar acontecendo. Funcionários sem crachá Digamos que tem alguma reforma para ser feita na sua casa. Depois que a empresa completa o projeto, os funcionários pegam suas ferramentas e vão embora. Alguns dias depois, alguém vestido com um uniforme parecido aparece dizendo que parte do serviço não foi feita corretamente e que precisa ser refeita. Isso é um sinal de alerta. Pode ser alguém tentando olhar o que você tem dentro de casa. Neste caso, não deixe a pessoa entrar. Ligue primeiro para a empresa que você contratou. O mesmo se aplica a estranhos que dizem ser de alguma provedora de internet ou de algum outro serviço. Um carro novo Você pode ver um carro estranho estacionado em diferentes pontos da rua. Ele pode aparecer durante o dia, ficar no mesmo lugar durante algumas horas e depois sair. E se os vidros forem escuros, é melhor tomar cuidado. Um automóvel assim é o melhor esconderijo para bisbilhoteiros, já que não dá para ver quem está dentro. O veículo pode também não ter placa ou usar uma falsa. Caso veja algum automóvel suspeito, não vá tirar satisfações, nem demonstre que o viu. Haja naturalmente e volte para dentro de casa. Se isso estiver acontecendo com frequência, é hora de acionar a polícia. Um estranho vagando por aí. Quando notar que alguém pirambulando pela sua rua todos os dias, olhando para as casas, certamente não é coisa boa. A pessoa pode estar à procura de pontos de entrada, como janelas destrancadas, portas entreabertas ou qualquer outra coisa que facilite a invasão dela. Saiba que o horário mais comum para arrombamentos é entre as 10 da manhã e as 3 da tarde, pois acontece quando a maioria das pessoas está trabalhando. Panfletos e adesivos Alguém que tenha a intenção de invadir sua casa pode grudar panfletos ou adesivos aleatórios em residências diferentes da sua rua. Essa é uma tática de marcar os lugares para indicar quais são protegidos e quais não são. Se estiver em casa, você naturalmente vai jogar esses adesivos fora. Mas se não estiver e os adesivos ficarem lá, cuidado, você pode ser a próxima vítima. E por falar nisso... Demarcações Quando estiver vigiando sua casa, pode desenhar sinais estranhos perto dela. Pode ser na calçada ou no poste. Grupos de crime organizado usam códigos específicos para se comunicar entre si. O X significa que a casa é um bom alvo. Um livro aberto pode mostrar que uma pessoa vulnerável mora lá. Cinco círculos formando uma flor indicam que a casa é rica. Um X dentro de um círculo significa que não vale a pena pegar nada dali. Coisas estranhas no jardim da frente Pode ser um portão que foi deixado aberto, lixo no jardim, como embalagens de chocolate ou caixinhas de suco. Os ladrões geralmente deduzem que, se você estiver em casa, irá fechar o portão ou recolher o lixo. Mas não é só isso. Eles podem mudar algum vaso de planta de lugar para criar um ponto cego. Assim, podem entrar à noite sem que ninguém os veja. Alguns podem até jogar pedras na calçada para ver se você tem cachorro ou se o seu animal de estimação consegue ouvir barulhos vindos do jardim da frente. Seu cachorro está latindo demais E não são latidos rotineiros. Os cães conseguem perceber que coisas sombrias estão acontecendo. Se você levar seu pet para passear e ele começar a latir antes de entrar ou depois que estiver dentro de casa, pode apostar, tem alguma coisa errada. O ladrão pode estar escondido em algum lugar por perto e o seu cachorro consegue sentir o cheiro dele. Batidas na porta Os ladrões fazem uma pesquisa antes de roubar uma casa. Eles fingem ser vendedores, alguém querendo usar o banheiro ou cujo carro deu defeito na sua rua. O objetivo não é apenas ver se tem alguém dentro, mas quem exatamente está lá e se podem entrar para inspecionar o interior. Eles olham se há TVs, chaves de carro ou outros objetos de valor. Estranhos tirando fotos Você pode ver alguém tirando fotos do lado de fora da sua casa ou da do vizinho, enquanto a pessoa passeia com o cachorro ou faz uma corrida na rua. Isso é feito para inspecionar melhor a entrada da residência através das fotos. Os criminosos analisam as imagens à procura de pontos cegos e, para verem o quão próximas as casas estão, uma da outra. Se houver menos espaço entre elas, é pouco provável que os vizinhos vejam a movimentação dos ladrões. Alerte seus vizinhos e tire fotos desses estranhos também. Perturbações durante a noite Se alguém suspeitar que você está viajando, o melhor horário para ir até a sua casa é no meio da noite. Você pode ouvir a campainha tocar às duas da manhã. Se virem alguma luz ser acesa, irão embora. Se não, saberão que é seguro entrar. Se o seu cachorro sumir. Os latidos do seu animal de estimação são como um sistema de alarme e a última coisa que algum ladrão quer ouvir. Quando o criminoso se aproxima com a intenção de entrar na sua casa e ver seu cachorro, pode abrir o portão para soltá-lo. Aí, ele volta no dia seguinte para conferir se o totó foi encontrado. E se o animal não estiver lá para alertar seus vizinhos, o ladrão tenta entrar. Biscoitos na sua porta Você pode perceber que tem um biscoito debaixo do tapete da entrada. Este é um velho truque usado pelos ladrões para saber se você está em casa e a que hora chega. Quando pisa no tapete, o biscoito quebra. Então, eles voltam mais tarde para ver se alguém pisou nele. Se você não perceber que o biscoito está lá, eles investigarão mais. E colocarão outro no dia seguinte, em horários diferentes para descobrir a sua rotina. Se ninguém pisar no biscoito, saberão que o local está vazio. Coisas quebradas na sua casa Pode ser uma janela quebrada, um cadeado ou um pedaço da cerca. Não é só para ver se você está lá, ou se tem algum alarme, mas também uma desculpa para entrar. Os bandidos podem vestir um uniforme e aparecer uma hora depois, oferecendo reparos gratuitos para a sua janela. Eles vão usar a desculpa de que viram que ela está quebrada enquanto estavam passando e que querem fazer uma oferta, pois são novos no negócio. Então, irão pedir para medir o tamanho dela e, enquanto fazem isso, aproveitam para inspecionar a casa, procurando pontos fracos e objetos de valor. Lâmpadas quebradas Você pode notar que as suas lâmpadas com o sensor de presença não estão funcionando mais. Alguns ladrões gostam de criar pontos cegos no local que planejam arrombar, e essas lâmpadas só atrapalham. A maioria dos proprietários pensa que elas queimaram, mas é melhor investigar o estrago o quanto antes. Junte provas quando coisas estranhas como essas acontecerem. Apenas uma pode não ser nada, duas podem ser coincidência. Mas se essas coisas começarem a acontecer com mais frequência, chame a polícia que vai ajudá-lo a manter sua casa protegida. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida. Basta clicar à esquerda ou ao lado incrível da vida.